Vejam só, será que o que chega primeiro no Senado? O fim da reforma da Previdência, votada e aprovada, ou o fim da discussão sobre Eduardo Bolsonaro, embaixador em Washington, votado e aprovado ou não? Parece que vão chegar juntos no fim de setembro. O presidente Bolsonaro, ainda ontem, na viagem à Argentina, confirmou que sim, que deseja que o filho vá para a embaixada em Washington. É preciso primeiro pedir a aceitação do governo, consultar o governo americano se aceita, o chamado pedido de agrê-mã. Isso talvez possa ser feito até pelo telefone, ou devem ter já feito os dois presidentes. Tanto que se fala que o presidente Trump poderia mandar o filho dele para ser embaixador em Brasília, o filho Eric, que tem mais ou menos a mesma altura de Eduardo, tem a mesma idade e também é o terceiro filho. Mas, enfim, só depois disso é que a indicação vai para o Senado, ele tem que passar por uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores, as pesquisas que já fizeram lá dizem que está em parte. E depois vai para o plenário com votação secreta e dizem que o presidente já está se mobilizando para conseguir voto para isso e tal. Mas as duas previsões é que a reforma da Previdência e a votação sobre Eduardo Bolsonaro cheguem juntas no plenário lá pelo fim de setembro. Ainda ontem houve mais uma sessão na Câmara sobre a reforma da Previdência, com pouquíssima gente, mas com o mínimo necessário. Então já foram três sessões das cinco necessárias no intervalo entre a primeira e a segunda votação na Câmara. De modo que quando voltarem de férias, férias que estão começando hoje, quando voltarem dia 6 de agosto, eles já podem ter mais duas sessões na Câmara e votar o segundo turno e mandar para o Senado. E aí o Senado começa a tramitação lá no Senado, onde precisa também de duas votações. Bom, e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, abriu uma investigação sobre um cartel para construir oito estádios da Copa do Mundo. Os oito estádios. Fortaleza, Manaus, Natal, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Estão aí envolvidas nisso as empreiteiras Andrade Gutierrez, de cuja delação premiada partiu a iniciativa de fazer essa investigação. Andrade Gutierrez, a OAS, a Queiroz Galvão, a Delta. Delta parece que é da dança lá em Paris com o Sérgio, o governador do Rio de Janeiro, que fizeram aquela dança com o guardanafo na cabeça. A Delta, a Odebrecht, a Carioca Engenharia e a Via Engenharia de Brasília. Estão abrindo também investigação de cartel sobre contratos de empreiteiras com a Petrobras. Fizeram misérias com a Petrobras. Em tudo que é confusão, envolveram a Petrobras. Se adonaram da Petrobras. É o tal de patrimonialismo em que o partido, os políticos que estão no governo, tomam conta do Estado brasileiro para tirar proveito disso, encher os cofres dos partidos e os bolsos dos políticos. O presidente Bolsonaro esteve ontem rapidamente na Argentina, assumiu a presidência do Mercosul e foi anunciada lá, confirmada nessa reunião, que brasileiros, turistas brasileiros que estiverem no Uruguai, na Argentina ou no Paraguai não vão mais pagar o extra de ligações que fizerem no telefone celular nesses países do Mercosul. De Brasília, Alexandre Garcia. Este foi o comentário de Alexandre Garcia na Gazeta do Povo. Você pode ouvir este e outros conteúdos no seu WhatsApp. É só enviar uma mensagem para o número 41-3321-5999. Os podcasts da Gazeta do Povo e todos os conteúdos em áudio estão disponíveis no Spotify, Apple Podcasts e outros agregadores. Basta buscar por Gazeta do Povo. Gazeta do Povo. Transcrição e Legendas Pedro Negri www.izedespivert.org Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto